Neste mês de outubro, o mês das bruxas, o programa Quarta Cine Candango da UNB TV irá exibir filmes de terror e suspense. As sessões ocorrem todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da noite no canal 15 da UNB TV na NET Claro Brasília e também no site unbtv.unb.br. Este foi mais um Informe UNB. Fique ligado na nossa programação. Obrigado por assistir.